Governador, a propaganda do PT, a propaganda do seu governo, eu ando por aqui para o Salvador e eu cansei de ver o outdoor, a Bahia investe em vacina. O senhor governador ficou seis meses comprando a vacina Sputnik e nunca chegou uma dose. Toda vacina usada para vacinar o povo baiano e as perspectivas nossas é que até outubro todos os baianos estejam vacinados. Não foi com a vacina da Bahia, não, governador. Não foi com investimento em vacina do governo do estado. O senhor investe muito, governador, na propaganda. É a fake news da propaganda. Eu queria morar, eu queria viver na propaganda do senhor. Aí eu pergunto, quanto o senhor investiu? Quanto o senhor investiu em propaganda? Se investisse esse dinheiro para ajudar os municípios da Bahia? O senhor, quanto você investiu, governador, para os prefeitos, para os municípios minimizar o problema da covid? Lá na minha região, eu sou amigo de vários prefeitos. Eu não conheço um que recebeu apoio do governo do estado, apoio do governo do estado, repasses para que os prefeitos pudessem investir em combate à covid-19. Portanto, baianos, toda vacina que você tomou foi vacina enviada pelo governo federal. Não tem investimento da Bahia. A propaganda da Bahia investe em vacina é fake news. A compra dos respiradores, governador, imagine se você, prefeito, fazer o que o governo da Bahia fez. Se você, prefeito, comprar o equivalente a 500 mil reais. Você comprou 500 mil reais de remédio. Comprou, pagou e não recebe. O que aconteceria com você, prefeito, perante o Tribunal de Contas da Bahia? Se você comprar, pagar adiantado. Eu nunca vi, eu fui prefeito por dois anos. Eu nunca vi prefeito pagar nada adiantado. Aqui na Bahia, não. O governador pagou adiantado e não recebeu respiradores. Será que esse dinheiro do povo, mal usado, não é genocídio? Aí quando a gente fala a verdade, aí ameaçado. Ligaram pra mim. Se você continuar assim, vai ter que tirar os cargos. Que tire os cargos. Eu me libertei. Eu tirei um peso muito grande das minhas costas. Eu agora tô bem com minha consciência. Tô bem com a verdade.